MÚSICA 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 Manos ganhando sem organizações, vendendo sempre em manifestações Manos assim foram enganados, setores trabalhistas organizados Esta foi a sua vida, nós partidos de esquerda Esta foi a sua vida, nós partidos de esquerda Manos ganhando sem organizações, vendendo sempre em manifestações Manos assim foram enganados, setores trabalhistas organizados Esta foi a sua vida, nós partidos de esquerda Esta foi a sua vida, nós partidos de esquerda Esta foi a sua vida, nós partidos de esquerda Esta foi a sua vida, nós partidos de esquerda Contra a desigualdade que nos bota pouco a pouco Nessa média de sociedade, nossa remotação pão Pela liberdade e pela união Contra preconceito, todos são irmãos Será que o guia, não se entenderão Nossa rebeldia, nosso estilo de vida Somos taxa de verão, somos taxa de voto Ou mais sabermos, o que representamos Somos taxa de verão, somos taxa de voto Ou mais sabermos, o que representamos Contra a desigualdade que nos bota pouco a pouco Nessa média de sociedade, nossa reino, tudo bom Pela liberdade e pela união Contra preconceito, todos são irmãos Será que o guia, não se entenderão Nossa rebeldia, nosso estilo de vida Somos taxa de verão, somos taxa de voto Ou mais sabermos, o que representamos Somos taxa de verão, somos taxa de voto Ou mais sabermos, o que representamos Pela igualdade, todos são iguais Não queremos armas, nós queremos paz Sempre aceitei, todas as suas leis Por ser eu bom, cidadão, olha o que eu ganhei Porra, nenhuma Porra, nenhuma Segui todos os seus conselhos, sem ao menos pensar O que era bom pra mim, deveria questionar Porra, nenhuma Segui todos os seus conselhos, sem ao menos pensar O que era bom pra mim, deveria questionar Aaaaaah Segui todos os seus conselhos, sem ao menos pensar O que era bom, cidadão, olha o que eu ganhei Porra, nenhuma Porra, nenhuma O que era bom, cidadão, olha o que eu ganhei Conscientiza Toda essa vai dar Buscar na defesa de protesto Protestação na perdança de buscar Mas os dizemos, não vos quer de protesto Porra, conscientiza Toda essa vai dar Os caras estão de protesto Protestação na perdança de buscar Mas precisamos da busca de protesto Para conscientizar Toda essa vai dar Toda a vida espera A bem pra me ajudar A usar o que é uma coisa Não se forme por ninguém Fala muito mais além Desde você mesmo Passa você mesmo Passa você mesmo Um novo modo de ver Passa você mesmo Não despreide do ninguém Passa você mesmo Um novo modo de viver Passa você mesmo Não dependendo de ninguém Já dá um sério bem Alguém pra me ajudar A mudar alguma coisa Não sei o que é Falar muito mais além Sentir você mesmo Passa você mesmo Passa você mesmo Um novo modo de viver Passa você mesmo Não dependendo de ninguém Passa você mesmo Um novo modo de viver Passa você mesmo Não dependendo de ninguém Passa você mesmo Um novo modo de viver Passa você mesmo Não dependendo de ninguém Passa você mesmo Um novo modo de viver Passa você mesmo Não dependendo de ninguém Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti